Salve galera, salve tropa, beijos com vocês, galerinha do meu canal E é o seguinte, primeiramente aí, curte e compartilhe Esse vídeo tá aqui, não é inscrito, se inscreva no canal E não deixe de ativar o sininho de notificação Para estar por dentro de todos os meus vídeos aí, beleza? Vamos falar sobre o título desse vídeo que tá aqui é Classic Sneaker mais BTS, tá? Vou tá mostrando os tênis aí do Classic Sneaker BTS Que eu fiz a parceria aí, né? E vou tá mostrando os looks também, como que fica Né, com uma camiseta, uma bermuda jeans aí Pra vocês verem, combina com tudo, qualquer roupa aí Fica legal você sair, tá? Bacana, beleza? Então vamos fazer esse vídeo pra vocês diferente, tá? Lembrando que nos vídeos anteriores Né, pra quem acompanha aí no canal aí Sabe que eu já tinha mostrado esses tênis, tá? Pra vocês, né? E agora eu vou mostrar os looks, tá bom? Espero que vocês gostem, é isso aí Então vamos embora, vem comigo, tá? Que vai ser bem legal esse vídeo aí, tá bom? Então vamos embora Então vamos mostrar aqui, primeiramente, os tênis pra vocês Pra depois mostrar os looks, tá bom? Ó, primeiramente tem Tem esse azul Com preto, tá? Tem esse azul com preto Lembrando que é muito confortável esses tênis, tá pessoal? E bem estiloso também BT21 Essa cor tá chique demais esse azul, hein? Top, top Esse é o primeiro, tá? Que eu vou mostrar pra vocês Aí depois Vou tá mostrando o look com esse tênis aqui Que é o cinza Que é o cinza Com o vidro transparente Tá? Também tá chique Bonito demais Tá show de bola Como vocês podem ver Tá incrível, né? Agora eu vou mostrar o terceiro tênis pra vocês Que é esse branco com rosa Que é esse branco com rosa Também tá incrível também Essa cor tá Chique demais Bem top mesmo Muito estiloso, né? Então é isso aí Então esses são os três tênis Que eu tô mostrando o look pra vocês, tá? E também Eu vou tá mostrando Os custom sets Que são os mascotes Da banda aí Do BTS São esses sete bichinhos Aqui que vocês estão vendo Tá? Vou tá colocando eles no cadastro Pra vocês verem Mais ou menos como que fica, tá? Porque Esse aqui foi feito Pra colocar no cadastro Desses tênis, né? Na verdade Eu posso usar qualquer tênis Só que Esse é O classic sneaker do BTS É o mais ideal, né? Porque já combina Já com eles, né? Aqui com os bichinhos Mas pode colocar Em qualquer outro tênis também Da Melissa Mas eu recomendo Colocar só nos tênis do BTS Tá bom? Vai ficar bem legal mesmo Tá mostrando um pouquinho E colocando no cadastro Pra vocês verem Como que fica aí Pra ter uma noção Mais ou menos, beleza? Então é isso aí, galera Então vamos Simbora pros looks Então, tá? Vou tá mostrando primeiramente Eu o tênis ali Né? Os tênis Pra vocês verem Como que fica, tá bom? Vamos simbora Então, galera Então vem comigo, tá? Chega mais E vamos embora Pro primeiro look aí, tá bom? Então Vamos simbora Aí, pessoal Então esse aqui É o primeiro look, tá? Como vocês podem ver O classic sneaker Which é azul Com preto Chique, né, pessoal? Tá bem bonito Essa cor aqui Lembrando, galera Vocês podem optar Por usar com Sem meses E se você acha Melhor Ou se não Aquelas meias finas Só pega o tacão canhar Deixa mais estiloso Com a bermuda Assim também Acho que é bem mais incrível Esse azul tá muito chique Muito top mesmo Beleza? Lembrando, tá? Que eu vou tá mostrando também Aí Como que fica nos pés Agora, tá bom? De mais perto Pra vocês Verem aí Como que fica Top demais Pra vocês verem Com mais detalhes Então vamos embora Aí, galera Voltando aí Mostrando de mais perto Agora como que fica Nos pés Chique, né? Esse azul tá lindo demais Azul é a cor do céu Mostrar o calcanhar Agora pra vocês Aqui de trás Como é chique Né? Beleza? Agora eu vou tá mostrando pra vocês Com aqueles bichinhos do BTS Vocês verem como que fica no cadastro Pra vocês terem uma noção Tá bom? Vamos simbora É, voltando, galera Ó Então esse aqui, ó Tá vendo? Você pode tá usando assim, ó Tá vendo? Nesse jeito, ó Colocando o cadarço Aí você pode andar desse jeito Isso foi feito pra isso Entendeu? Aí você pode optar por colocar aqui no meio Aqui embaixo, tá? Tá bom? Só que pra isso Você vai ter que, né? Desamarrar tudo o cadarço E colocar eles E fazer a amarração Que não dá pra colocar assim Do jeito que tá, tá? Você só tem que desamarrar tudo Se quiser colocar aqui embaixo Aqui no meio Ele tem que tirar tudo o cadarço Colocar eles Né? Aí depois você faz a amarração Aqui só dando um exemplo Pra ficar mais fácil Coloquei só aqui em cima Entendeu? Pra ficar um pouco mais assim Mais prático Vou mostrar pra vocês Mas pode optar Cair embaixo No meio Fica assim, ó Tá bom? Vou estar mostrando De cada terça Com esses bichinhos Pra vocês verem como que fica Né? Mas fica legal Fica bem incrível, tá? Beleza? Então vamos pro próximo look Então, galera Vamos pro segundo, então Aí, galera Esse é o segundo look, tá? Com tênis cinza Com vidro transparente Esse também tá chique demais Top, top, top Tá incrível, hein? Tá muito bonito Esse aqui também Vocês verem que combina Com tudo mesmo Beleza? Agora eu vou mostrar De mais perto Como fica nos pés Foi voltando, galera Mostrou de mais de perto Aí, ó Pra vocês verem Tá bem estiloso Esse cinza aqui, hein? Tá muito top Vai mostrar Na parte de trás Chique, né? Então é isso aí Então agora eu vou mostrar Como que fica com os bichinhos Do custom set Do BTS Pra vocês verem Pra eu ter outra noção Com essa cor Que seu tênis Beleza? Vamos embora Voltando, galera Então é isso aqui Com os bichinhos agora Vocês podem ver Como vocês podem ver Como fica Bonitinho, né? Você pode fazer do jeito que você quiser Se quiser colocar três Do bichinho desse aqui Dois no outro Colocar três Três também Da forma que você preferir Aí, né? Onde você quiser Vai ficar bem top Eu acho bacana Tá bom? Então é isso aí, galera Então esse foi o segundo look Então vamos pro terceiro look Então, beleza? Vamos embora E aí, galera Então esse aqui É o terceiro look Tá? O branco com Rosa Como vocês podem ver Tá chique demais também Esse, hein? Esse aqui Tá muito bonito Muito top Olha aí Muito estiloso, né? Então é isso aí, galera Então vamos mostrar agora Como fica nos pés De mais de perto Tá bom? Então vamos embora Aí, galera Voltando aí, tá? Mostrando agora De perto Olha que top Olha que top Chique, né? Fala aí Parte de trás Agora É isso aí É isso aí É isso aí Agora vamos mostrar como que fica Com aqueles bichinhos lá Do costão 7 Você vê como que fica Nesse tênis aqui Beleza? Vamos embora Voltando, galera Voltando, galera Mostrando agora com os bichinhos Beleza? Como que fica Como que fica Nesse tênis aqui Show, né? Aí vocês fazem do jeito Que vocês quiserem Aí Como eu já tinha falado Já Da maneira que vocês acharem melhor Beleza? Vamos embora, então Para iniciar esse vídeo aí Com chave de ouro Beleza? Vamos lá Para o encerramento, então Voltando aí, galera Beleza? Então esse foi o vídeo, tá? Que eu mandei para vocês Espero que vocês tenham gostado Então curte e compartilha, tá? E vocês viram como ficou Muito top os tênis, né? Os looks aí que eu fiz para vocês Combinam com tudo, tá? Tanto com o azul Que eu trouxe para vocês aí Como vocês podem ver Né? Tanto no azul No cinza Show de bola, né? No rosa também Com branco Então esse foi os looks Os looks Então eu espero que vocês tenham gostado Muito mesmo, né? Você pode vir comendo com tudo E é super confortável também, né? Você pode usar tanto, né? A gente que você preferir aí Né? E aqueles bichinhos Que eu vou mostrar para vocês, ó Né? Tá vendo? Eu pensava Eu pensava, na verdade Que ele era de Tipo de um encaixe, né? Que você prendia assim Encaixava Mas não Ele é de borracha Aqui, tá tudo fechado Ele não tem nada de abertura Aqui, ó Não tem nada de abertura Para você ficar mais fácil Para encaixar lá no cadarço Então provavelmente Você vai ter que tirar Todo o cadarço E colocar uma posição certa Lá e fazer toda a amarração De novo Dá um pouco de trabalho, né? Mas é assim É tudo de borracha Esse bichinho Como vocês podem ver Tudo bonitinho, né? Aí você faz do jeito Que você preferir Aí você vai colocando lá Do jeito que você achar melhor Como eu tinha falado Aí Beleza? Então é isso aí, galera Então esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado mesmo Né? E muito obrigado aí Quem assistiu E até os próximos vídeos Beleza? Então Esse foi o Classic Sneaker aí Do BTS, tá? Não perca, tá galera? Se você quiser pegar Vale a pena Vai lá Corre lá Que garante sua melissa Lá do BTS Né? Que vale a pena Beleza? É show de bola mesmo Incrível esses tendes aí Um mais bonito que o outro Na verdade, né? Então é isso aí, galera Então eu vou ficando por aqui Até a próxima Aquele grande abraço Tamo junto, hein? Família é nóis, tá bom? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Falou E Fui Tchau, galera Até a próxima Falou Tchau, tchau Tchau Tchau